Oi gente, tudo bem? Hoje eu e o Marco a gente veio aqui fazer umas comprinhas do mês Nós estamos aqui no Carrefour, pegando algumas coisinhas O Marco tá até cansado, tá ali ó E tá desanimado porque a gente não achou água, né Marco? Ai gente, e a gente vai mostrando pra vocês algumas coisinhas que a gente ficou pegando aqui, tá bom? Nossa, eu tô aqui procurando café, não acho café Olha o Marco ali brincando com a câmera do mercado, gente Marco, vamos procurar o café? Marco achou a água, gente A gente tava rodando aqui, né Marco? Morrendo de sede Aí agora ele achou a água ali, até que enfim, foi a maior felicidade Achamos o café Oi? Esse como se chama? Capucino Ah, capucino, você gosta? Eu gosto Ah, eu já achei o meu E aqui é o meu também Gente, eu e o Marco acabamos de chegar em casa agora e subir com as compras Nossa, nós estamos derretendo Olha a situação da pessoa Porque aqui hoje tá um calor Gente, pensa num dia quente, é hoje Então agora eu vou dar uma ajeitadinha lá nas coisas, nas nossas comprinhas E aí a gente vai mostrando Gente, então, ó, eu tô aqui com as coisinhas, já coloquei tudo aqui em cima da mesa Pra mostrar pra vocês, ó Os produtos de limpeza eu peguei pouquíssima coisa Eu peguei essas esponjinhas aqui, né Que foi R$4,00 e alguma coisa Aí peguei dois sabões em pó, gente Esse sabão em pó tava muito barato E ele é super bom Esse pacote de um quilo tava R$4,39, parece Então muito barato Eu peguei só dois, eu devia ter pego mais Aí peguei esse desinfetante aqui Que tava R$3,00 e pouco O detergente minuano, ó Eu peguei dois, eu gosto desse azul aqui Tava R$1,39 Esse limpador multiuso aqui também tava super barato Tava R$2,99 Aí, gente, peguei esses molhos de tomate aqui Que também acho que tava R$1,29 Essa marca aqui é muito boa Já usei dela Porque molho de tomate, né, gente Tem que ser de uma marca que a gente conhece Porque às vezes tem uns que é muito ralo Esse aqui é muito gostoso e ele é baratinho Aí o Marco pegou uns salgadinhos aqui pra ele Eu peguei esse pão aqui integral da Panko Deixa eu pôr pra cá O Marco pegou salgadinho Pegou chocolate E leite, gente Eu peguei Eu peguei esses dois da marca Carrefour Tava R$2,89 E peguei esses dois aqui Que ele é sem lactose Da LG Tava R$3,00 R$2,99 Pra experimentar Porque ultimamente tomar leite não tá me fazendo bem E o Marco não toma leite Então, assim, a gente usa o leite aqui só pra colocar no café Ou pra fazer receita, né Então eu tô usando pouco leite Café eu peguei esse aqui Tava R$8,99 Um macarrão Porque eu já tenho dois pacotes aqui Aí eu peguei só mais um Pra terminar de passar o mês, né Tava R$2,00 e pouco, gente Esse macarrão Aí peguei esse pacote aqui de 500 gramas de aveia Tava R$3,00 Peguei alho Dois óleos O óleo tava R$3,00 e pouco Ó, gente E produtinho de higiene Eu peguei pasta de dente aqui da Close Up Tava aqui R$1,99 E sabonete Nivea também tava R$1,00 Peguei esse desodorante aqui da Rexona Esse kit aqui da Dove Que eu vou experimentar O Dove nem faz muito bem pro meu cabelo, gente Eu sei que essa marca é muito boa Mas os Dove que eu experimentei Sempre deixa o meu cabelo muito, assim, empastelado Fica tão hidratado que fica grudento Mas aí eu vou experimentar esse Porque tava um preço bom Tava R$17,50 Essa caixa aqui com o shampoo bem grandão E o creme é de 200 O shampoo é de 400ml Peguei o arroz da marca Carrefour Era o que tava mais em conta Tava R$11,00 O Michael pegou essa torrada Eu peguei essa bolachinha aqui pra experimentar Aí o papel higiênico Ah, gente Peguei também uma coisa que eu queria muito experimentar Essa pasta de amendoim Essa daqui que eu peguei Ela não tem açúcar É o amendoim puro, sabe? Pasta de amendoim Aquela de passar na torrada No pão Peguei pra provar E as coisinhas de geladeira, gente Foram só isso aqui que eu peguei Dois pacotinhos desses de 1kg, né? De filezinho de frango Que o Michael só come isso daqui Aí peguei a margarina Uma manteiga E ele pegou esse chamito aqui E já tirou um aqui pra ele E eu vou mostrar pra vocês Quanto que deu, ó A compra toda Deu 190 reais, gente É claro que eu não comprei O que eu costumo comprar, né? Tudo A compra do mês inteira Mas até que foi bastante coisa, gente Como vocês viram aí, ó Eu achei que ficou barato Eu não fiz a compra completa Porque como eu fiquei lá em Ribeirão Esse tempo todo Esses dias, né? E aí a gente já tá no meio do mês Então não precisou fazer aquela comprona Pro mês todo Foram só umas coisinhas Mas eu achei até que ficou um preço bom Então agora é o outro dia E deixa eu mostrar pra vocês O meu filtro de barro Eu coloquei uma foto dele Lá no Instagram e no Facebook Perguntando quem tinha uma dica Pra tirar aquele gosto, né? De barro que ele fica Porque ele tá novo Então tá bem forte o gosto de barro Aí muitas pessoas me inscreveram Me dando dica Gente, muito obrigada Que a dica de vocês ajudaram muito Eu tô fazendo, então Aquele negócio de ficar trocando a água dele Por uns 3, 4 dias Mas ainda assim Ainda tá aquele gostinho bem forte do barro Eu espero que daqui Uma semana, duas semanas Já esteja melhor Mas eu tô amando, gente Já fazia muito tempo Que eu queria comprar um Eu sei que a maioria das pessoas Nem usam mais esse tipo de filtro, né? Mas eu tava doida por um Porque a água fica bem fresquinha E ele é barato Esse aqui, gente Eu paguei R$75 Numa lojinha que tem aqui perto de casa É uma lojinha que tem coisas a partir de R$1,99 Aí eu comprei lá E foi o lugar mais barato que eu achei Porque eu já tinha pesquisado Nos outros lugares No Extra Uma loja de material de construção Que vende também Tava R$80 e pouco Então assim Era tudo acima de R$80 E lá eu paguei R$75 Ele é 5 litros Ah, gente Deixa eu mostrar pra vocês O meu rack novo Olha lá Que bonitinho Comprei ele no site das americanas Ele vem com aquele painel, né? Pra gente colocar a TV Só que ainda não colocamos a TV Lá no painel ainda Gostei muito dele Foi super baratinho, gente Acho que foi R$250 No site das americanas Olha que lindo Vou mostrar ele mais de pertinho Pra vocês verem Olha, gente Ele vem com essas divisas Aqui embaixo, ó E essa portinha aqui É de correr Ela vai pra lá e pra cá Aí tá até uma baguncinha aqui Porque eu ainda não arrumei Ali tá uns brinquedinhos do Michael Que a gente tava fazendo vídeo Lá pro Blá Blá Kids, né? Que é o canal dele Então ficou até ali os brinquedos E aqui tá a TV A minha TV, gente Ela é 55 polegadas Então, pra vocês terem uma noção Como ele é comprido, ó Ele é grande E o painel também suporta A TV até 55 Então deu certinho Lá em cima ele tem um Tipo um suportezinho Que a gente pode colocar algumas coisas, né? Mas ainda não coloquei nada Porque acabou de instalar agora Poucos dias Então ainda nem ajeitei E hoje, gente Eu fui atrás de uma tinta Pra pintar essas portas aqui, ó É a porta do quarto do Michael, né? Aqui, ó Que é bem do lado do meu rack novo Então eu tenho que pintar ela Porque já faz muitos anos Que eu não passo nada de tinta aqui nela Então já tá bem feia Aí fui lá na loja Perguntei pro senhor, né? Que tava lá Quando tem? Quando tá, né? Uma tinta pra pintar a porta, assim Aí ele Que cor você queria? Aí eu falei Branco Aí, ó Essa aqui, né? Custou 25 reais Então, gente Continuando a história aqui da tinta Eu cheguei lá Falei pro senhor, né? Que eu queria uma tinta Branca pra porta Aí ele falou Mas que branco? Porque tem vários brancos Eu falei Ah, eu quero o branco mais branco Ele Ah, tá bom Vou lá procurar, né? Aí ele entrou lá pra dentro da loja Pra procurar Daqui a pouco ele voltou Com essa lata aqui Aí ele falou assim Moça, você já sabia o nome da tinta? Eu falei Não Aí ele falou Ah, porque chama branco mais branco Ele falou assim Porque a tinta, essa aqui Chama branco mais branco Olha aqui, gente Tá vendo aqui o nome, ó? Branco mais branco Foi o nome que eu falei pra ele Mas eu falei Porque eu queria o branco Que fosse mais branquinho Ai, gente Então é isso É, foi um vlog aí Rapidinho pra vocês Quem gostou Deixa o like aqui embaixo Muito obrigado Pelos recadinhos Como sempre Vocês são uns amores, gente Muito obrigado Um beijo e tchau